Olá pessoal, é um prazer estar com vocês novamente em voga aí pra vocês e estamos chegando no finalzinho do ano, nós passamos por muitas coisas, 2020, mas olha pessoal, vou dizer uma coisa pra vocês, que o próximo ano haja muita esperança no nosso coração pra gente atravessar essa temporada e pra podermos estar cada vez mais unidos, cada vez mais perto do nosso Criador, porque sem Ele, a gente não tem forças para continuar. E eu estou falando isso daqui no meu programa pra vocês, porque está vindo diretamente do meu coração. E eu costumo dizer que as coisas boas que fluem através do nosso coração, é porque está fluindo através do coração do nosso Deus. E Ele se comunica com a gente dessa forma, através do amor, da sinceridade, através do carinho, da humildade, através da nossa fé, é que nós nos conectamos, nos ligamos com Ele e tornamos tudo possível, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E no programa de hoje, ah gente, eu estou recebendo umas mensagens muito bacanas, de amigos, pessoas que caminharam durante todo o ano de 2020 comigo, com o programa, pessoas que torcem, estão assistindo e outras que torcem, estão aí participando e vocês vão poder ver essas mensagens lindas através da sua tela e das redes sociais. É uma satisfação muito grande receber essas mensagens e uma satisfação maior ainda poder estar com vocês. Toda essa caminhada, essa trajetória de 2020 foi muito difícil para nós, nós tivemos altos e baixos, creio que a maioria mais baixos do que altos, não foi um ano fácil, mas nós estamos aqui, perseverando, aqueles que partiram, que se foram desta vida, cumpriram a tarefa deles, dói na gente perder entes queridos, amigos, companheiros, dói muito, porque nós somos seres humanos e nós sentimos muito profundamente cada perda, mas para aqueles que se foram com a missão cumprida, eu acredito que estejam agora sendo consolados de uma outra forma, com a paz do nosso Deus nos braços do Senhor e isso é muito, muito, muito gratificante. Nós que estamos aqui não sabemos ainda o que vamos passar, não sabemos as coisas que estão por vir, mas nós temos que pedir bastante forças e estarmos unidos, orando uns pelos outros e ajudando uns aos outros. Quero agradecer desde já a cada um que caminhou comigo, que me ajudou, que me deu forças, porque a gente recebe forças e a gente doa forças, ninguém pode dar aquilo que não tem e muitas vezes as nossas baterias se acabam, se esvaziam e a gente precisa recarregá-las. E uns estão aí para ajudar os outros, sempre, gente, é a união. Enquanto houver pessoas caminhando para destruir o seu próximo, para invejar o seu próximo, para querer o mal, para querer vingança, essa pessoa não vai ser feliz nunca. Essas pessoas vão caminhando para destruir o seu próximo, cada vez mais, em passos largos, mas aqueles que confiam em Deus e que procuram alimentar o amor de Deus em nossos corações, cada um cultivar no seu próprio coração, Ah, isso faz toda a diferença, toda mesmo. Eu volto daqui a pouco recebendo aí essas mensagens lindas que as pessoas enviaram para mim e para vocês que estão assistindo. Até já! Olá pessoal, eu sou o Romulo Rangel, professor de Educação Física e moro aqui no Espírito Santo e sempre estou a convite da Tereza Scheri participando do programa Em Voga, que é um sucesso. Tereza, um grande abraço, mais uma vez obrigado. Quero desejar a você e a sua família um Feliz Natal e um próspero e abençoado Ano Novo de 2021. Que Papai do Céu esteja protegendo e abençoando a sua vida, da sua família e de todos que te assistem, tá bom? Beijo no coração e até 2021. Estou aqui para desejar um bom Natal, um Feliz Ano Novo, com muita paz, fé e esperança para todos os corações. É isso que eu desejo a todos, aqui no programa Em Voga, com Tereza Scherer. Eu tenho uma música especial para o dia de hoje, espero que gostem. Rapaz está aqui Rapaz está aqui Meu Pai está aqui Meu Pai está aqui Porque meu coração está contigo Ó Senhor, por favor Ó Senhor, por favor Me encha de fé, saúde e amor Ó Senhor, por favor Ó Senhor, por favor Me encha de fé, saúde e amor A paz está aqui A paz está aqui Meu Pai está aqui Meu Pai está aqui Porque meu coração está contigo Ó Senhor, por favor Ó Senhor, por favor Ó Senhor, por favor Ó Senhor, por favor Me encha de fé, saúde e amor Oi meus amores Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Lícia Maia e hoje eu estou aqui em Voga TV com Tereza Scherer e hoje eu vim desejar a todos um Feliz Natal e um 2021 Que 2021 Que 2021 seja completamente diferente Que nós não podemos perder a fé Com tudo que passamos em 2020 Temos que continuar tendo fé Para 2021 Para 2021 ser o melhor ano de nossas vidas Que Deus continue abençoando todos vocês Um Feliz Natal para todos vocês Que 2021 seja perpétuo de glórias E é isso Então um beijo para você Tereza e um beijo para você Tio Gil Eu espero que em 2021 Que possamos estar todos juntinhos aí Um super beijo na Lícia e tchau Olá meus amigos Cissa Pomin, Miss Petrópolis 2020 Passando aqui para deixar uma mensagem de carinho e paz no coraçãozinho de vocês Esse ano foi tudo muito difícil para todos nós, não é mesmo? Mas vencemos e estamos aqui Seguindo firmes com saúde que é o mais importante Esse novo ano de 2020 que já está quase chegando Que seja de muita esperança e pensamentos positivos Vamos começar a praticar desde agora E só pensar coisas boas Você vai ver como que a sua vida vai mudar É tempo de celebrar o amor O perdão E viver em paz É isso que eu desejo para todos nós Um Natal abençoado Um 2021 com muita alegria Esperanças e sonhos É o que desejo para todos vocês aí de casa Esse é o meu recadinho da Miss Petrópolis 2020 E olha até o Noel veio aqui também, ó Dar um alô para vocês Um beijo Fiquem com Deus Olá, meu nome é Caroline Foi eleita princesa imperial Estou aqui para trazer uma mensagem para vocês No programa em vaga com E um pouco de alegria E um pouco de alegria até vocês Desejo para todos vocês um Feliz Natal Um 2021 Maravilhoso, muita prosperidade e muita saúde Um grande beijo Um grande beijo Olá, gentinha Olá, gentona Tudo bem? Como vocês estão? Espero que estejam super bem Eu queria desejar um Feliz Natal Feliz Ano Novo Que tudo de bom Que tudo de bom esteja em todos os momentos da sua vida Eu quero principalmente Vou primeiro falar as coisas antes de principalmente Mas eu quero falar uma coisa que é principalmente Eu quero falar que Espero que harmonia, felicidade, paz, união e fé Eu quero estar no Feliz Natal Eu vou estar no Feliz Natal Eu não estou aqui de uma linda para a vida E quero E principalmente Quero que Jesus menino Sempre esteja em seus corações Que ele comece a brotar dentro de seus corações Beijos Tchau Gente, é um prazer estar aqui com vocês novamente Nesse programa de final de ano Esse programa da Tereza Scheller Quero desejar a todos em nome da Emagrecente Petrópolis Um Feliz Natal Um Feliz Ano Novo Saúde e paz nesse ano de 2021 E dizer que é importante, né? Cuidar do sobrepeso A gente está com promoções de final de ano E de verão espetaculares Para dar uma oportunidade a todos De sair do grupo de risco Então, aqueles que puderem realmente cuidar da saúde Eu acho que é um momento importante No mais Eu desejo a todos um Feliz Natal Um próspero Ano Novo É um abraço enorme Para Tereza Para a equipe do Canal 17 PVI Petrópolis E que Deus nos abençoe Em nome de Jesus Gente, Feliz Natal Feliz Ano Novo para todos Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal Então, estando de volta aqui Muito feliz Quero agradecer a cada um de vocês A cada mensagem dada E eu quero falar uma coisa muito importante Neste dia de hoje É Muitas vezes Nós nos unimos Para festas Grandes festas natalinas Festas viradas de ano Não que não seja bom Claro que é A gente tem que se confraternizar Eu acho que deve E esse ano Mais do que os demais anos Nos confraternizarmos Com os nossos entes queridos Com a nossa família Porque Foi um ano De muita De muitas tragédias Foi um ano De muitas doenças Foi um ano De muitas dificuldades E contudo Foi um ano De aprendizado Eu acho que nada mais Do que um ano De aprendizado Nós aprendemos Lições Com outras pessoas Nós aprendemos Conosco mesmo Aprendemos A nos conhecer melhor A conhecer os nossos medos A conhecer As nossas dúvidas E quem aproveitou Esse ano Esse ano Para meditar Quem aproveitou Esse ano Para aprender Quem aproveitou Esse ano Para estar mais junto De Deus E mais junto Da família Que foi O que Todos esses acontecimentos Nos proporcionaram Vamos dizer Que teve um lado bom É porque eu procuro Ver o lado bom Sempre De cada coisa Eu prefiro Ver o lado bom Do que ficar Me lamentando Pelas coisas ruins Que isso Não faz bem Para o nosso espírito Não faz bem Para o nosso crescimento Não faz bem Para a nossa alma E visando Esse lado bom As pessoas Se uniram mais As famílias Se aproximaram mais E nós Podemos conhecer Aquelas pessoas Que realmente Nos amam Se preocupam Conosco Aquelas pessoas Que Que nesse Afastamento Todo Que nós tivemos Sem poder Beijar Abraçar Encontrar Frequentar A casa Um dos outros Essa distância Toda Traz Para a gente Algo Para pensar Quem esteve Do nosso lado Quem Se preocupou Conosco Quem se preocupou Com você E Natal Natal Então A festa Que a gente Mais se aproxima As vezes Por questão De trabalho Por questão De muitas Outras coisas As pessoas Não tem tempo E quando chega o Natal Os familiares Muitos Procuram se reunir Muitos Bebem Muitos Fazem coisas Erradas Muitos No lugar De se Confraternizar De buscar coisas Boas Brigam Muitos Muitos Se esquecem De quem Na verdade É o aniversariante Então Esse ano Eu creio que Muito 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 Mais pessoas Vão se ligar No aniversariante Vão dar valor A esse encontro familiar Vão dar Vão dar valor Aquele Que morreu Na cruz Por nós Aquele Que Deu a sua Vida Pra Que Nós Pudéssemos Ter vida Então Vamos Pensar Bastante Neste No aniversariante No Natal Que se faça Natal Cada dia Do ano O ano inteiro Não só Nessa data Específica Então Vamos Nos unir mais A família Se Alguém Tiver desunido Pedir perdão Mesmo Que você esteja certo Que mal Tem isso Está Errado Peça Perdão Está Certo A pessoa Que te Te magoou Não tem coragem De te pedir perdão Peça a você E veja o que acontece Esta É A verdadeira Magia do Natal Esta É a verdadeira Salvação Esta É E é aí Que nós devemos Pensar Parar Refletir E buscar melhorar Acho que foi tudo Que nós aprendemos Até aqui E é claro Que vamos desejar Que o ano novo Seja maravilhoso A gente tem que alimentar As esperanças Sempre Nós devemos Sempre 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 Estar alimentando Dentro de nós E no coração De outras pessoas Que se encontram Desiludidas Vale a pena Viver Vale a pena Desde que A gente Se coloque A disposição Para Aprender Aprender O nosso dia a dia Com tudo Conosco mesmo E com as demais Pessoas E antes De encerrar o programa Eu quero Convidar aqui Ao meu lado O cantor e compositor Gil Alves Para estar Comigo aqui Que também Todos sabem Que é o meu marido E que tem Caminhado Comigo Durante todo Esse tempo E durante Esse período Tão difícil Estivemos Juntos E Que Possamos Aí Ter uma longa caminhada Ainda Para frente Até quando Deus quiser E Eu recebo Ele aqui Agora Por favor É E ele não veio Sozinho Aqui Esse aqui É o Lordinho Gente É o Lordinho Ir Rapaz está aqui Rapaz está aqui Rapaz está aqui O pai está aqui Meu pai está aqui Meu pai está aqui Porque meu corajio O coração está contigo Ó Senhor, por favor, ó Senhor, por favor Me encha de fé, saúde e amor Ó Senhor, por favor, ó Senhor, por favor Me encha de fé, saúde e amor A paz está aqui A paz está aqui O Pai está aqui O Pai está aqui Porque meu coração está contigo Ó Senhor, por favor, ó Senhor, por favor Me encha de fé, saúde e amor Ó Senhor, por favor, ó Senhor, por favor Me encha de fé, saúde e amor Ó Senhor, por favor, ó Senhor, por favor Me encha de fé, ó Senhor, por favor, ó Senhor, por favor Me encha de fé, ó Senhor, por favor, ó Senhor, por favor Me encha de fé, ó Senhor, por favor, ó Senhor, por favor Me encha de fé, saúde e amor Ó Senhor, por favor, ó Senhor, por favor Ó Senhor, por favor, por favor, ó Senhor, por favor, ó Senhor, por favor Por que meu coração está contigo? Agora é com vocês, crianças. Quero deixar aí uma mensagem bem bonita em forma de desenho para vocês curtirem em casa e chamar os pais de vocês, os avós, quem estiver em casa com vocês para assistir também, porque vale a pena. Toda mensagem é bem-vinda e principalmente quando ela é direta para o coração das crianças. Crianças, vocês são demais. Vocês são o nosso futuro. Um beijo no coração e curtam! Tudo é paz, tudo é amor Dormem todos em redor Em Belém Jesus nasceu Rei da paz na terra e céu Nosso Salvador É Jesus, Senhor Tudo é paz, tudo é amor Tudo é paz, tudo é amor Rei da paz na terra e céu Nosso Salvador É Jesus, Senhor Rei da paz na terra e céu Neste mundo Neste mundo Criador 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 E até 2021 E até 2021 E aí